Música 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 Oi gente Oi gente Oi gente 1, 2, 3 Oi gente Bom vídeo de hoje É um vídeo novo aqui no canal Que é uma ideia que eu tive essa semana Mas não tem piso, porque a gente só tá exercendo agora E é o que? A gente vai pegar o nosso lindo Instagram Que eu sei que vocês adoram Fica no Instagram o dia inteiro E a primeira maquiagem... Ela adora Bater Mas Aí a gente vai atualizar o feed E a primeira maquiagem que aparecer Eu vou reproduzir na Natani Então assim, eu espero que não tenha uma maquiagem difícil Mas não importa, o que aparecer a gente vai ter que fazer Então eu vou atualizar aqui ó Vou filmar a tela pra vocês verem Eu vou atualizar o feed no caso né Porque aí... Enfim, vocês vão ver Tá, apareceu a foto de um homem Vou ver embaixo se tem alguma foto Também para fazer a maquiagem Já te me conto Tá, vai ser a verde Ah, tem maquiagem verde Tem que ir, então... Eu quero a verde Na verdade isso aqui é azul, não é verde né Pra mim é verde? Você tá autônica então eu acho Bom, eu acabei de printar Vocês tão vendo? Vou voltar mais uma vez pra cima pra vocês verem Que realmente não tinha outra maquiagem É só essa aqui mesmo Ó, foi a primeira Mas a gente deu muita sorte 16, 16, 16 16, 16 16, 16 A gente deu muita sorte Adivinha o que apareceu? Kim Kardashian Nossa Maquiagem azul E a Kylie Jenner Adorei Assim, a gente vai fazer a da Kylie Porque eu sou chémia dela Olha Né, menina Estudupont Qualquer semelhão 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 E o bom é que Ela tá com o olho fechado na foto Então dá pra ver muito bem a maquiagem Eu vou ter que sair na rua assim? Então vamos começar? Eu tô ansiosa Tá Ela até já tá maquiada Porque a gente Porque a gente ia fazer um outro vídeo na verdade Só que a gente desistiu Essa é a verdade pra vocês bastidores A realidade chega para todos Nem tudo dá certo né? Exatamente Então a gente vai retirar essa maquiagem E começar do zero Inclusive vou aproveitar pra Me ensinar vocês Como que se tirou a maquiagem, tá? Vou lá pegar o que eu uso Pra tirar a maquiagem Exatamente Agora ele vai tirar pra mim Porque eu tô com preguiça E olha o meu short Maria, ele tá com o short dele Mãe, eu tô usando o meu short Vai regressar meu short tudo Minha, esse short é largo, menina Tô usando o meu short da Coach Tô mesmo Ó Pra começar A gente vai retirar a maquiagem Com esse ruedecido Claro que não é tudo Porque só isso Senão a gente tira a maquiagem Pra vocês meninas que usam Só o lenço umedecido Sabe que isso pode prejudicar Um pouco só Ó Gente, tá louca garota? Como que eu tiro o rímel? Pego o algodão Coloco a água micelar Deixo úmido Deixo de molho Não sabia Obrigada pela dica Tá vendo, menina? Tá vendo, aprendendo Aí vai amolecendo Aí você vai passando assim Mais fácil de tirar Saiu mesmo Saiu até o delineado Olha Tá focando Tá focando Tá focando Muito ótima Adorei Perfeita Ai gente, uma coisa Vou dar uma dica pra vocês Agora no momento de blogueira Me respeita Quando você tira a maquiagem Se atente muito Pra tirar tudo que tem na sua olheira O rímel, o pigmento dele Fica na pele E se você não limpa Vai escurecendo a olheira Entendeu? Mas é verdade isso Aí tem gente que tem olheira Nem é porque não dorme É porque não tira o rímel direito Lápis de olho Aí ó, viu ó Sai tudo E meu olhar é assim mesmo Porque eu não dormo Ó gente, ela limpou já O que tinha que limpar Com lencinho e com água no celular Agora a gente vai lavar o rosto Gente, essa parte é realmente Muito importante Essa é a parte favorita Falando assim, não é nem Pra começar a maquiagem Não é pra começar O dia, pra começar É importante Pra pele Pra saúde dessa pele Lava a sua pele Pra poder retirar Todos os resíduos de maquiagem A gente já falou isso antes Vamos repetir mais uma vez Que a gente usa o fóreo O fóreo é um aparelho Que tem pulsações E ele tem vários filamentos Que ajudam a retirar Todos os resíduos da maquiagem Mas ele não é pra tirar a maquiagem Tá? Ele remove resíduos de maquiagem E de sujeira Na sua pele Sim E automaticamente ele trata Sua pele, a textura Enfim Já falamos sobre Espero que vocês saibam Se você não sabe, você está desatualizado Porque o fóreo faz parte da vida das blogueiras Eu comprei por causa disso Exatamente E ele é muito legal Porque tem como conectar no aplicativo Sim Você vai acompanhando o processo da sua pele Ele faz o diagnóstico da sua pele, né? Então ele vai tratar de acordo com o que a sua pele precisa Basicamente isso Eu basicamente uso antes de maquiar e depois quando eu vou dormir Porque eu passo maquiagem de manhã e de noite Eu uso de manhã e à noite Então a mesma coisa eu É Pra essa maquiagem eu ia precisar de durex Porém não tem durex na casa porque eu não achei Então a gente vai improvisar Eu achei uma etiqueta Etiqueta de roupa, sabe? Vamos começar pelo hidratante, né? Que é importantíssimo Tô me sentindo a maquiadora, entendeu? Quem vê pensa Gente, fui inscrever batidores na gravação Apareceu batidores na traição Outra coisa que é importante Espera secar Passou o hidratante? Espera secar Passou o primer? Espera secar Não vai passando tudo em cima não Porque maquiagem é camada Se você não fizer por camadas O resultado não vai ficar bom Tô sentindo uma dança aqui, né? Vou gravar pro meu vlog agora Eu tenho um canal de vlog também Quem não sabe Ó, a gente tá aqui gravando um vídeo agora Tô de bastidores aqui Oi gente, tá oi pro vlog? Oi, meninas Esse é o bastidores da gravação Ó, gente Bruma, pra quem não sabe É pra deixar o efeito mate na pele Pra fixar também Tempo que você pode passar antes e depois da maquiagem Eu passo antes e depois Porque aí fica toque Ih, esqueci errado, você viu, né? Sim, esqueci o dedo da minha orelha Ficar? Pode ficar Ah, então tá ótimo Mais um pouquinho a gente vai esperar secar Que coisa vai quebrar? Tem outra Ai, olha Achei snob Eu também achei, mas é a verdade, ué A verdade parece snob Quando a gente fala que a gente se acha bonito As pessoas não trazem nada, não As pessoas acham a gente snob Mas, mãe, você acha errado se achar bonito? Falaram, eu sou bonita Eu sou bonita Se a gente não se achou bonita, quem vai achar? Justamente Antes eu falo assim Ah, não sei o que Não posso falar que eu sou bonita Eu sou bonita assim Quem não gostou paga minha plástica pra ficar feia Parece que não faz muito sentido Eu acho que as pessoas pagam o plástico pra ficar bonito Agora a gente vai passar um primer Passa uma carenteia assim? Sim Ah Não precisa passar um telão Porque senão dá errado, você sabe, né? Agora a gente vai usar o que? Pentinho de sobrancelha Primeiro eu vou pintar pra baixo pra poder corrigir Ah, mas eu não gosto de corrigir com sombra, nada escuro Então essa canetinha da Vult, ela é bem clarinha É, gente, eu não gosto de carvão Vou contornar com o corretivo da Ruda Beauty, porque é muito bom Vira pra cá Mais um pouquinho O corpo, amor Isso Maquiagem não pode ficar feia Feia eu sou Tem que ficar feia maquiagem Cala a boca Você é bonita, eu vou te deixar um pouquinho mais exótica hoje Eu gosto E aí, amiga, ele é bonito? Ah, ele é exótico Ele é exótico Ele é exótico Fecha o olho Vai ser agressividade Tô sendo agressiva, tô sendo cuidadosa Cliente, não maquiem como a Eliane Não, ele é um dragão Você queria o que? Tá fazendo de princesa? Gente, meu gato tá louco Tá cada dia pior O que que eu faço? Vamos lá ver o que que a Kylie Jenner fez Ah, é? Eu sei se da coisa mais importante Nossa, uma etiqueta Essa etiqueta é das Kardashian A minha mãe não critica Ela não vai me fazer maquiagem Gente, sabe o que eu chamo isso aqui? Blogueira Acessível Eu vou criar um papo nesse canal que eu chamo Kardashian Acessível Agora, meninas, a gente vai começar a esfumar com o azulzinho Porque eu acho que não tem marrom nessa maquiagem Deixa eu ver se tem Não, a gente não trabalha com marrom nessa maquiagem Pelo menos, aparentemente não Vai começar com essa aqui Com essa cor aqui Porque essa maquiagem é bem iluminada aqui no canto Não vai escuro até Ela tá dormindo É a intenção Eu vou na garupa Vamos meter glitter nesse negócio Eu vou na garupa do glitter Ah, ah Gente... Meu Deus, tá louco Vamos tá com a glitter agora Com o dedinho Porque a Mariane Não tá com esse tempo todo Agora a gente vai pegar um lápis de olho azul No caso eu vou usar esse E vou fazer um delineado só até o meio do olho Porque ela passa Agora vamos continuar a ver a maquiagem da Kylie Jenner Tudo o tempo que você põe o cílio fica bonito Depois faz uma pele Uhum Ela não tá com o bolo pra mim, né? Não Tá bom Tinha que ter um... Um lápis verde Um lápis verde, mas não tem Não ficou na cor que ela fez não Foi uma improvisância Eu nem sabia que maquiagem que eu ia ter que fazer Só que eu sou uma pessoa que faz tudo diferente Então agora eu vou tirar isso Terminar a pele Depois passar o rímel e os cílios Fechou? Fechou Vamos lá, Berinas Que agora a gente vai passar a base Eu adoro essa parte Porque agora eu tenho uma base nova E eu posso usar ela à vontade Sem medo de despertar Porque quando é novo a gente não tem esse medo A gente tem só depois que começa a acabar Você não acha? Eu acho Não pode tocar a boca não Pode tocar a boca não É que eu tava mexendo porque tô doendo Faz uma hora que eu tô andando nessa cadeira Tendo maquiada A Nathalie não aguenta mais Agora galerinha do bem Eu vou fazer o contorno E já tá acabando A minha parte favorita é o pó Porque eu enxergo as pessoas de pó Só que ele é um pouquinho amarelo Ele não tem nem bem branco Então talvez ela fique amarela Bananda de pijama Desenvolvendo as escadas Agora a gente vai passar um pouquinho de azul aqui embaixo Agora a gente vai pra parte do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Blush! Blush! É isso mesmo, acertou Quero me admitir É que você já tem Ela nem precisa fazer, né? Odiou, né? Sabemos Eu não faço zero Tá, não consegue o resto A gente vai passar o quê? Iluminador Olha esse glow, meninas E agora a gente vai passar Ó, rímel e cílios com o X Que não precisa filmar Isso aí Olha, colei os cílios Só um rímel Porque a Maria nunca escolhe em mim Que ela ficou com medo de me deixar cega Meninas, então O batom que a Clarice Jane usou Nessa maquiagem Eu não tenho Na verdade eu tenho, mas acabou Então eu vou tentar arrancar o resto Tudo que tem aqui Vai, fecha o olhinho Deixa eu comparar Ah, gente, ficou parecido Sim A nossa câmera acabou a bateria Então a gente vai encerrar até o celular mesmo Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Comentem A gente faz com outras pessoas, né? Exato Dessa vez será uma dificuldade Na próxima pode sair uma blogueira Pode sair uma pessoa aleatória Mas enfim Um beijo Comenta o que vocês acharam Na maquiagem E até o próximo vídeo Um beijo Tchau